A CIDADE NO BRASIL É uma verdadeira integração do território da Bacia do Jacuípe Serra Preta, Mairi, Pintadas, Baixa Grande, todos os outros municípios circunvizinhos Fazendo a roça, fazendo a festa de Mairi, a verdadeira festa de São João Que sempre foi no passado Hoje a gente tem o resgate da cultura nordestina A valorização do forró Pé de Serra, como vocês estão vendo aqui Com o sonzinho Pé de Serra de Serra Preta Então é todo um conjunto de ingredientes que fazem com que a gente queira voltar novamente para Mairi Num forró desse tem gente de todo jeito Tem até filho da terra que virou turista São João hoje ele agloba todas as classes, todos os credos Enfim, é uma festa muito bonita Vem crescendo ultimamente o São João de Mairi E hoje eu moro em Brasília, mas todo ano eu faço questão de estar presente aqui Para comemorar e prestigiar essa festa bonita que vem acontecendo E neste ritmo, basta encontrar o parceiro Acertar o passo e cair no forró até amanhecer o dia Quem me fez sonhar como eu sonhei Quando eu te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Seu andar parceiro Seu olhar parceiro Fez este vagueiro Me apaixonar Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Outro sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acendeu meu peito Tiro o perfeito Se eu esperar Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Foi você